Pessoal, pessoal Estou gravando o vídeo como Ganhar o jogo É desse jeito Pera aí, eu vou dar uma pausa Ah, eu vou te ensinar um bug depois É o bug do kit Já, mas eu não estou aqui para vencer Mas eu estou aqui para ensinar Tá falando com um amigo meu? Mentira, ele é outra pessoa Eu vou aqui Cada kit médico que eu nunca acho Só mina, só coisa Aí, olha Você precisa de sapete de... Cadê? Cadê a cloreza? Cadê a cloreza? Vou te achar Ai, pessoal Se você me zoar da minha esquina Porque eu acho que... Você sabe, né? Deixa eu ver o outro Só de novo Porque eu estou chocando Vai demorar um pouquinho Quer saber? Eu vou cortar o vídeo Para não ser tão... Ó, pessoal Eu não vou fazer nada Mas... Estou aqui É... Kit médico faz bem rápido Tira a internet Tira... É... Não deu Peraí Bora Ah, não Tira a internet Peraí Descobri 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 Tá Ele quer te matar Do ele Ele quer te matar Do ele Vai ter Aqui é a matador Do evil Aqui é a matador Do evil Vem aqui Nã vai fugir Vem aqui Não vai fugir Vem aqui Não vai fugir Aqui é matador Do evil Se tem oino Descobri Traz de você vai na cabeça vai na cabeça vai na nuca quando estofar dormir você tem que dormir você achou essa cama, sabe o que é sinal? que você dormir nela vai bem na cabecinha vai bem na cabecinha toma olha isso a sorte dele é pouca volta aqui meu irmão aqui é bicho prozão não deu pra cortar o vídeo que bosta que bosta mas deixa deixa eu ver mesmo deixa eu não vou fazer esse bug não você vai ver como eu sobrevivo mesmo tô nem aí eu gosto do drone tá indo porque? Não, não tô rindo não Ô amigo, para É o outro amigo lá Não, que é um vídeo mapeado Carinha, papai Deitei O cara tá piando, mas o cara tá aqui não tá O que foi mesmo? Ah, não tem desculpa não Vai escovar teu beijo, já tá na hora da aula Mas não é de novo, mãe Minha escova não cumpriu mesmo A senhora não deu pra me dar Claro que não, filho Mas eu não teria mais aí Agora eu vou ter que ter Esse bato funciona pra escola Eita bexiga, tinha matado 10 Boa Foi encerrando o vídeo E acabou